Música Fala galera, sou o Marcos Klein e estou de volta aqui no canal da Pigtars no YouTube para mais um vídeo Hoje eu vou falar um pouquinho dos drives da Fractal E ó, todos os modelos da Fractal, tanto a FM3 como a FM9 e a X-Effects 3 Mark II e a Mark II Turbo Elas vão ter os mesmos tipos de overdrive O que diferencia cada unidade é realmente o processamento, a capacidade de você colocar muita coisa A X-Effects 3 Mark II Turbo é a que mais tem processamento Eu já fiz vídeos aqui, vocês viram que é um negócio violento Depois vem a FM9 Turbo, que tem um processamento muito bom, dá para usar dois amplificadores e dois gabinetes E a FM3, que também é maravilhosa Então todos os equipamentos da Fractal, você vai ter os mesmos efeitos Vamos dar uma olhadinha, separei alguns drives aí, vou usar a FM9 Para você sentir como é perfeito, realmente você tem mais opções mexendo nos drives na Fractal Do que você vai ter no pedal original Então é incrível, chega mais! Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, já aqui no bloco de drive Olhem a quantidade de pedais que você tem aí de efeitos de overdrive e distorção São até, nesse momento, 65 efeitos de distorção overdrive E a Fractal sempre atualiza, sempre aparece coisa nova, muito bacana Nesse preset aqui, eu já meio que coloquei, separei 4 drives muito bacanas E você sabe, com 65 pedais de distorção como opção, você pode fazer o que você quiser Você vai ter o som da sua vida, dos seus sonhos Peguei aqui, o primeiro no bloco aqui, o bloco de distorção no canal A O Box ou Crunch, que é baseado no pedal Crunch Box, um pedal bem conhecido Não botei tanta distorção, vocês podem E aqui, você mexe no tone também, eu dei uma mexedinha, você pode abrir mais aqui Bem legal esse pedal No canal B, eu botei esse Shred Distortion Que ele é baseado no pedal Shred Master da Marshall Pedal também muito aclamado, aí a galera adora Se quiser dar mais grave aqui Todo, ó, você pode mexer tudo aqui, o Contour É um pedal também muito legal Aqui, ó, no canal C, o Valve Screamer, né, é baseado no pedal da Ibanez, né, os Tube Screamer Que eles têm vários modelos, né, eles sempre foram mudando, modificando alguma coisinha de um para outro, né Eu acho muito bonito o timbre, né, ó, botar um pouquinho mais de drive O tone aqui, vou dar mais uma, vou abrir um pouquinho É muito bacana E no canal D aqui, ó, o Sir Riot Esse pedal da Sir, né, a Distorção da Sir É um pedal que eu usei muito tempo É um pedal também aclamadíssimo Ele tem um pouco a pegada do hatch Que eu gosto muito, é o meu pedal preferido de extorsão Mas ele também tem uma, ele tem personalidade Pode botar um pouquinho mais de médio O tone aqui um pouquinho mais de extorsão pra gente ver Aqui, ó Som lindo, né Então vocês imaginam aqui, ó Só de overdrive nós temos simplesmente 65 efeitos pra você Usar a seu gosto Então é incrível a capacidade da Fractal, né Você realmente vai poder, assim, ter o som da sua vida Variar, né, diferentes timbres Então toda a capacidade que a Fractal tem De nos proporcionar, né Tamanha gama de efeitos e amplificadores Fica impossível você não achar o som da sua vida Nesta maravilhosa Hoje estou usando a FM9 Então lembrando que na FM3 E também na XFX3 Todas essas extorsões vão estar disponíveis também Muito legal poder mostrar um pouquinho pra vocês Peguei quatro pedais aqui que eu acho bem legal Que eu já usei Só pra mostrar pra vocês um pouquinho A capacidade deste equipamento Com tantas opções Muito bacana É isso aí galera Foi muito legal aí poder mostrar pra vocês Um pouquinho aí dos drives da Fractal, né Alguns deles, né Porque tem muita coisa, como vocês viram E realmente é um produto fantástico Incrível Sempre sendo atualizado Com coisas maravilhosas E vocês já sabem Produtos Fractal no Brasil Com nota fiscal Garantia um atendimento sensacional E preços incríveis É aqui na Pig Tars Então acessem nosso site Vejo lá toda a gama de produtos Fractal Assim como as outras marcas Que a gente representa no Brasil Semana que vem estarei de volta com mais um vídeo Desejo a todos uma ótima semana E fui!